Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Bate Caverna. E novamente vamos lembrar aí de mais alguns filmes de animação do universo da DC. E o filme do vídeo de hoje não é qualquer um, porque originalmente ele seria uma ponte entre aquelas animações da Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Isso mesmo, estamos falando do filme animado Liga da Justiça Crise em Duas Terras. E ele não começou só como esse elo de ligação entre esses desenhos da DC, como também ele pegou referências de muitas HQs clássicas aí da editora. Então no vídeo de hoje nós vamos relembrar todos os detalhes aí dessa animação, tudo isso depois da abertura. E gente, vocês já sabem né, antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já deixa aí o seu bate-like, dá o seu bate-comentário aqui, porque sempre ajuda bastante aqui os nossos vídeos no YouTube. Então dá aquele likezinho, não custa nada, e também comenta aqui se você já tinha assistido esse filme aí do Liga da Justiça Crise em Duas Terras. Então gente, esse filme de animação ele foi lançado em 2010. Então nessa época aí dos filmes animados da DC, ele ainda não fazia parte daquela continuidade do filme Snop 52, das animações que depois começaram a ser lançados. E como eu adiantei na abertura, esse filme é baseado em um projeto abandonado, que tinha o título de Liga da Justiça Mundos Colliden, que supostamente faria um elo então de ligação entre os desenhos da Liga da Justiça e o Liga da Justiça Sem Limites. E isso parece ser verdade, porque mesmo o roteiro mudando né, depois ao longo dos anos, o Crise em Duas Terras ainda contém vários elementos que meio que estão ali preenchendo mesmo essa lacuna do Liga da Justiça e o Sem Limites. Acho que ficou meio como um easter eggs assim pra galera pegar. Por exemplo, a Liga nesse filme tem seis membros principais, sem a Mulher Gavião, que deixou a equipe no final da primeira fase do desenho. Outra, no começo do filme, a equipe tá montando uma nova torre de vigilância, após a destruição da original, também no final da temporada. E por último, no filme, eles acabam de construir e testar os teletransportadores, que não foram apresentados no Liga da Justiça, mas estavam presentes e funcionando já no primeiro episódio do Sem Limites. E esses são alguns dos elementos então que meio que ficaram nesse filme, que reforçam muito o que esse filme seria esse elo de ligação mesmo. E bem, fora esse detalhe mesmo dos bastidores, essa animação também pega inspiração de dois grandes quadrinhos aí da DC. A primeira é de um quadrinho mais antigo, de 64, da revista da Liga da Justiça da América, intitulada Crise na Terra 3. Além da óbvia inspiração mais recente, que é de 2000, da HQ JLA Terra 2, do Greg Morrison, que focava bastante na equipe do Sindicato do Crime. E agora então, bora acompanhar a história do filme e dar uma analisada aí nele. Esse é a Liga da Justiça da Crise em Duas Terras. O filme começa, claramente, em uma terra alternativa, onde temos os heróis improváveis Lex Luthor e Coringa, que aqui é chamado de Jetster. Eles estão roubando o dispositivo do Sindicato do Crime. A missão parece ser extremamente perigosa pelo diálogo deles. Depois de pegar o item, o Luthor e o Jester tentam escapar. Mas vendo que um precisa ficar pra trás para garantir o sucesso da missão, o Jester se sacrifica quando as versões do Caçador de Marte e Mulher-Gavião dessa Terra o encontram. Depois, o Lex Luthor é confrontado pelos membros restantes do Sindicato, mas consegue escapar para a Terra da nossa Liga da Justiça. E aqui nós temos o primeiro vislumbre do Sindicato do Crime, que é essa Liga da Justiça do Mal da Terra 3. E todo esse começo mostrando essa cena de assalto e também de perseguição, com os improváveis mesmo, Lex Luthor e Coringa sendo heróis, olha, não tem como não ficar curioso pra onde que essa trama vai, sabe? Até fica a referência também que esse Jester aí, esse Coringa herói que aparece, ele realmente tá nos quadrinhos. O visual é um pouquinho diferente, mas a pegada é a mesma, sabe? A armadura também ali do Lex Luthor vem de inspirações, né, das HQs, desse Lex Luthor herói da Terra 3. Depois tem os créditos iniciais desse filme, que é bem criativo, que vai mostrando a contraparte de cada membro da Liga e do Sindicato. Vemos em seguida a Liga fazendo uma nova torre de vigilância. Tem uma ótima frase da Diana perguntando quanto que isso custou, e o Bruce fala que nem quer saber. Eles testam os teletransportadores da Terra e veem que tá funcionando. E nesse momento, o Lex da outra Terra chega aqui, e ele imediatamente se entrega à polícia e pede para chamarem a Liga. O Superman, claro, é contatado. E o que eu gosto nessa história é logo que o Super, quando chega ali com a Liga da Justiça, ele de cara, já analisando o Lex Luthor, já fala, né, que, ó, você não ama o Lex Luthor, você tá vindo de algum outro lugar. Ou seja, já vai direto pro assunto, não tem enrolação. Usando a sua visão de raio-x, o Superman confirma que esse Lex Luthor é de outra Terra, e o seu Lex Luthor ainda tá numa prisão. E com isso, a Liga concorda em ouvir o Lex. Isso depois dele se vestir, né, claro. Na torre, o Lex explica como seu sindicato controla tudo das sombras na sua terra. Polícia, governo, o exército, todos deixam essa equipe agir livremente. O Luthor pede ajuda à Liga para salvar a sua terra do sindicato, já que eles eliminaram sistematicamente todos os outros membros da Liga do Luthor, só sobrando ele. Após um rápido debate, a Liga decide ajudar o Luthor, apesar de terem as suas dúvidas. Até enquanto a Liga tava conversando, o Luthor esperava essa decisão. Ele então resolve esconder esse artefato que roubou lá da sua terra, aqui na torre da Liga. E durante ali o debate da Liga sobre ajudar o ex ou não, o Batman aponta dizendo que, olha, a Liga, né, não tá nas melhores condições, a gente tá construindo uma torre aqui, a gente perdeu membros da equipe. Então ele acha que eles mal tão conseguindo cuidar da terra deles, imagina de uma outra terra. Mas o restante da equipe fala que, poxa, é uma outra terra, tem milhões de pessoas ali, a gente tem que ir lá ajudar. Então eles resolvem realmente ajudar o ex Luthor. O Luthor transporta os membros restantes da Liga para sua terra, enquanto o Batman fica para Taz para terminar de construir a torre. Na outra terra, a contraparte do Batman, o Coruja, tá analisando o computador da Liga do Luthor e descobre que ele conseguiu viajar entre terras. Também vemos que a Diana dessa terra, a super-mulher, é namorada do Coruja e rouba a cena nesse filme. Ele fica muito interessado nesse papo de terras paralelas e pede para transferirem todas as informações do Luthor para ele. Mas assim, como a animação nesse ponto aqui tava chegando já nos seus primeiros 15 minutos, era hora de ter um pouco de ação, né? E isso acontece quando o teleporte lá do Lex Luthor manda eles pra base da Liga e, claro, eles dão de cara ali com uma parte do sindicato. Temos assim o primeiro confronto dessas duas equipes. Lembrando que aqui, o sindicato tem só uma porção dos seus integrantes. De principal, só a super-mulher que parte pra cima da Liga. Entre outros membros, temos esse raio negro aqui do mal, uma garota que se transforma como um mutano e essa telepata que quase pega o flash no seu truque. E na fuga, vemos que, na verdade, essa base do Luthor era uma espécie também de torre de vigilância. E a cena de ação agora continua nos céus. O Luthor avisa ali pra Liga, né, que a super-mulher tem uma espécie ali de tenentes dela. E os caras têm uma força quase ali do Ultraman, que é o Superman aqui da Terra 3. Eles são chamados de Maidemen e se juntam com a super-mulher e dão um aperto aqui pra Liga. Enquanto o Lanterna e o Super detêm eles, a Mulher-Maravilha enfrenta o Coruja que chega ali com o super-jato. Ela consegue tirar o vilão dali e fica com o veículo, que, olha só, tem uma camuflagem que o torna invisível. Mulher-Maravilha, jato invisível. A Diana resgata o flash e depois pega o restante da Liga, que consegue escapar desse ataque do sindicato. Na cena seguinte nós começamos a ver mais aí de como que funciona esse sindicato do crime. E basicamente eles operam com uma grande máfia, né, várias famílias dominando a Terra. Isso porque cada membro do sindicato age como um chefe de regiões do país. Nessa reunião, o Coruja fala sobre um dispositivo, uma arma, na verdade, que o sindicato vem construindo e tá quase pronta. Ela se chama CAD, que o sindicato pretende usar como uma ameaça contra qualquer governo ou país, ganhando controle mundial, na verdade. Em outro local, a filha do presidente faz um discurso contrário ao sindicato e quer que as coisas mudem. E esse detalhe da filha do presidente aí, cortar pra ela, dando um discurso ali, isso vai fazer sentido mais pra frente na história. Até quando vocês souberem quem que é o presidente, o pai dela. À noite, o Lex leva a liga até o refúgio do seu amigo Jetster. E realmente parece um lar do Coringa. E tinha até um macaquinho dele que se chamava Harley. Ali, o Lex apresenta toda a estrutura do sindicato do crime e como realmente eles parecem uma família do crime. O Luthor já começa a dar as ordens, como é que vão ser as coisas, mas o Super o interrompe. Ele decide ir contra as principais cabeças do sindicato e as suas operações. E o Lex, embora receoso, concorda em ajudar. O problema mesmo é o Coruja aqui nesse filme. Porque ele é tão genial quanto o Batman que a gente conhece. E ele, usando todas aquelas informações que ele roubou lá do computador do Luthor, ele consegue construir o seu próprio equipamento lá que permite ele viajar entre as terras. E ele entrega a sua namorada, a Super Mulher, que fica deslumbrada com as possibilidades disso. O quanto de terras que eles poderiam conquistar. Mas, enquanto isso, a liga faz um grande ataque a um carregamento importante do sindicato. E, novamente, tem uma grande cena de ação. E, assim, palmas pra essa animação que todas as grandes cenas de luta são muito bem animadas. Movimentos fluidos, frames belizeados. E, nessa luta, vemos outras contrapartes de heróis do sindicato. Tem um lobo aqui, a canário negro estilo Matrix, e essa amazona que a Diana enfrenta numa luta muito legal. E, ao mesmo tempo que tá rolando esse ataque, o Superman e o Lex Luthor vão atacar o chefe, então, do sindicato, que é o Ultraman. E, gente, cês têm que ver quem é que é o braço direito aí desse Ultraman. É o Jimmy Olsen, mas um bem diferente do que a gente tá acostumado. Ele tá todo bombadão e muito grosseiro. O Super o captura e, usando o relógio que chama Ultraman, o chefão chega pra encarar os dois. O Jimmy Olsen luta com o nosso Superman, enquanto o Luthor vai contra o Ultraman. O chefão fica curioso porque o Lex acha que vai conseguir derrotá-lo. Mas ele tem uma carta na manga. Ele revela ter uma kriptonita azul que pegou na nossa terra. Essa é a fraqueza do Ultraman. E, com isso, eles conseguem derrotar o chefe do sindicato e ele e o Jimmy são presos. E é isso aí, galera. Acabou o filme, né? A Liga conseguiu capturar os sindicatos do crime e foi isso. Beleza. Mas, claro que não, né, galera? Logo depois que o Ultraman é capturado, ele é libertado pelo presidente dos Estados Unidos. E, ao saber disso, claro, a Liga vai lá junto com o Lex Luthor pra ver o que tá acontecendo. E olha só quem que é o presidente dos Estados Unidos na Terra 3. A Liga vai até a Casa Branca e se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Slade Wilson. Sim, o grande exterminador aqui virou o presidente. Ele revela que liberou o Ultraman e explica que aderir às demandas do sindicato salva milhões de vidas. Até porque, dificilmente, alguém teria coragem o suficiente pra testemunhar contra o sindicato. A sua filha, Rose, que nós vimos antes, no entanto, considera o seu pai um covarde. O Caçador de Marte, sem querer, lê a mente dela e explica que, como militar, o pai dela não é covarde. Ele quer salvar o máximo de vidas e considera todas muito importante. Mas o problema é que o Slade se vê de mãos atadas. Olha, se realmente você precisava aí de um dilema de pai e filha que ficam brigando, Realmente, pegar ali a família Wilson foi uma boa ideia, né? Botar ainda mais o exterminador de presidente brigando com a sua filha, que é a Rose, que é o que sempre acontece nos quadrinhos, foi bem acertada essa ideia. A Liga se recusa a deixar o sindicato de lado e fala para o presidente Wilson que eles irão continuar atrás dos vilões. Mas agora vem a real ameaça desse filme. No hangar de montagem daquela super-arma, o CAD, um plano secreto do Coruja é descoberto pela super-mulher. Ela vê que, na verdade, o Coruja quer usar essa arma para destruir o mundo deles. Operando sob a teoria de que existem muitas terras paralelas e que cada uma se desenvolve a partir das nossas escolhas, ele começa a buscar a Terra Primordial, a primeira Terra que originou todas as outras. Pois é, o intelecto aqui do Coruja foi longe demais e ele conseguiu realmente acertar essa teoria da Terra Primordial. Que isso é uma parada que realmente tem nos quadrinhos ali da DC, que essa Terra Prime, que é um dos personagens da DC, são fictícios como é aqui na nossa vida real. Mas, além disso, tem essa coisa do Coruja querer destruir essa Terra Primordial porque ele acha que em todas as outras Terras as escolhas não importam porque tem muitos outros mundos, então sempre vai estar acontecendo uma outra escolha e então aquele fase aqui nessa Terra não faz sentido. Mas o plano do Coruja aqui vai mais além. Ele quer finalmente atingir um propósito, algo que de fato vai importar. E por isso, ele quer acabar com todas as Terras ao explodir a Terra Primordial. Ele acha que isso vai causar uma reação em cadeia que apogará todas as realidades do multiverso. A super-mulher fala pro Coruja que ele é ainda mais louco que ela. E por isso, ela o ama. E ela dá uma beijoca nele e fala que vai ajudá-lo nesse plano. Que casal! Em outra cena do Presidente Wilson, ele é visitado pelo Ultraman. O vilão ameaça a vida de sua filha se ela continuar falando contra o sindicato. Até é revelado que a esposa do Slade foi morta pelos vilões quando o Presidente tentou ir contra eles. Então dá pra entender também um pouco mais aí do lado do Exterminador Presidente. E assim, pra infelicidade lá do nosso Batman, que tá lá na torre de vigilância, cuidando da vida dele, o Coruja pede pra super-mulher ir até a torre da nossa liga porque ele precisa lá daquele dispositivo que o Lex Luthor deixou na torre no começo do filme, lembram? Ele precisa disso lá pra super-arma dele. Junto com a super-mulher, estão aqueles três de seus tenentes dela. E na torre de vigilância, eles lutam só contra o Batman inicialmente. Ele até chega a usar essa armadura de obras da torre. Mas quando a coisa aperta, ele chama outros heróis. E entre eles estão o Aquaman, a Canário Negro e o Nuclear. Durante a luta, a super-mulher escapa e consegue localizar o dispositivo. O Batman tenta encarar ela, mas é dominado e até tem um beijo roubado pela vilã. Essa super-mulher é muito maneira. Ela e os seus tenentes escapam com o dispositivo, mas são seguidos pelo Batman, que agora também vai parar na Terra-3. O lance, então, é que esse dispositivo tem um poder quântico lá, uma espécie de tecnologia, que o Coruja precisa, então, pra completar aquela arma, a Cad. Então, assim que a super-mulher volta pra Terra dela, ela manda um daqueles tenentes com o dispositivo entregar ele lá pro Coruja. Mais tarde, o Caçador de Marte frustra uma tentativa de assassinato da Rose por um arqueiro verde vilão, que aqui ele é vermelho. E o Marciano fala que ficará ao lado dela protegendo, de possíveis futuras ameaças. E quem tá mesmo sofrendo é o Batman, que tá sendo judiado pela super-mulher. Ela fica machucando o Bruce, e acha isso muito divertido. Até quebra uma das costelas dele só por prazer. Mesmo com todas essas adversidades, o Batman consegue usar um gás na super-mulher que a nocauteia. E ele, em seguida, convoca a Liga. E quando a Liga e o Lex Luthor chegam ali, o Batman fala tudo sobre aquele dispositivo que tava escondido na torre da Liga. E ao saber disso, o Lex fala que, olha, a gente precisa deter o quanto antes eles, porque era só isso que faltava lá pra super-arma do sindicato. Mas deixando isso de lado, a gente viu um pouco de romance ali entre o Batman e a super-mulher, mas era um lance mais agressivo, né? E eis então que a animação resolve nos mostrar algo mais romântico, algo mais sincero, puro. Isso porque rola um clima entre a Rose e o Caçador de Marte, veja só. Desde quando ele entrou na mente da Rose, o Marciano viu que eles têm uma espécie ali de sintonia muito específica, que faz os dois se apaixonarem. E numa cena bem tocante, ao invés deles se beijarem, o Caçador mostra como os Marcianos demonstram os seus sentimentos, e conecta as duas mentes deles. Assim, os dois se veem completamente, e cada um vê os seus momentos mais definidores. E uma referência boa é que, na memória do Marciano, nós vemos ele lutando com a Liga contra o Starro, o primeiro vilão da equipe nos quadrinhos. Pois é, e assim, pode parecer muito rápido esse desenvolvimento do romance da Rose com o Caçador de Marte, mas o roteiro faz isso de uma forma tão acertada, assim, sabe, o diálogo é tão preciso, que realmente eu consigo comprar ele se apaixonando pelo lance da mente já ter se conectado e ter feito um romance entre eles. Eu consigo comprar essa ideia. E com essa confiança agora que a Rose tem, né, no Caçador de Marte, ela revela que ela sabe onde é que fica, então, a base do sindicato. E ela fica na Lua. Até é bom porque o Coruja recebe o dispositivo quântico e conseguiu localizar a Terra Primordial no seu equipamento. E agora é só questão de tempo. A Liga chega à base lunar do sindicato, com a Super Mulher presa com eles junto. E chegamos ao grande confronto do filme, né, onde cada membro da Liga da Justiça encara sua contraparte. E todos esses empates são muito bons. O do Flash, do Superman, da Mulher Maravilha, que a Super Mulher acaba se libertando no meio da luta. E, de novo, a animação manda muito bem nessas lutas. Mas uma ganha de destaque, a do Batman contra o Coruja. Eles trocam alguns golpes, contudo, no meio da luta, o Coruja consegue usar o seu teletransportador nele mesmo e a Super Bomba e vai pra Terra Primordial. É, tudo parece que vai acabar, né? A Liga falhou e tudo mais. Mas o Luthor especula junto com o Batman que talvez um velocista possa ajudar eles. Porque ele poderia ser capaz de vibrar na mesma frequência lá do portal pelo qual a Super Arma e o Coruja passaram. E assim conseguiria abrir um portal pra um deles conseguir entrar na Terra Prime. O Flash da Liga se voluntaria prontamente, mas o Batman afirma que ele não é rápido o suficiente. Mas já o Johnny Quick, o Flash ali do sindicato, ele é. O Johnny concorda em ajudar, já que ele não quer perder a sua Terra. E numa cena sensacional, ele vai aumentando a sua velocidade até conseguir abrir um portal. O Batman decide ir sozinho. E lá ele vê a Terra Prime, já deserta e sem vida. O Coruja explica que isso é o que o ser humano é capaz. E provavelmente naquela Terra, ele foi longe demais e desencadeou algum evento cataclísmico. Pô, eu adorei como realmente essa Terra aí, ela fica muito em aberto o que aconteceu, sabe? Só que realmente rolou alguma super tragédia ali. Fora também que combina com todo o argumento que o Coruja vai fazer em seguida. Nessa Terra, então, o Batman se envolve em uma batalha brutal com seu doppelganger. O Coruja defende a sua filosofia nilista, alegando que a humanidade destruiu a Terra Prime. E assim, ele quer destruir a humanidade em todos os universos. E essa é a única escolha real possível a ser feita. Enquanto eles lutam, tanto o Batman quanto o Coruja percebem como eles são parecidos um com o outro. Mas no fim, o Batman finalmente consegue teletransportar o Coruja e a bomba para uma outra Terra desabitada qualquer. Mas não antes de dizer ao Coruja, há uma diferença entre você e eu. Nós dois olhamos para o abismo, mas quando ele olhou de volta, você piscou. E assim, gente, só por essa frase de efeito aí do Batman despedida para o vilão, eu acho que essa animação já valeu, sabe? Esse é um dos melhores momentos aí do Batman em qualquer animação, cara. É muito bom. Mas não termina só isso, sabe? A própria reação do Coruja depois, quando ele vê que realmente perdeu, também é muito boa. Vendo que ele foi parar numa Terra alternativa, o Coruja não tenta desarmar a bomba. Ele simplesmente diz que não importa com um sorriso. Ele então permite que a bomba destrua essa Terra, matando-o no processo. O Batman retorna à Terra do Sindicato, onde o Flash dessa Terra parou de agir como um condutor. E nós vemos que o Johnny Quick está à beira da morte. Ele está todo envelhecido. E antes de morrer, o Johnny deduz corretamente que o Batman mentiu sobre o Flash não ser rápido o suficiente. E sabia o que poderia acontecer. Apesar disso, ele não mostra uma má vontade em relação ao Batman. E ele morre com um sorriso. É, e essa decisão aí também foi muito Batman. Ele deduzindo que o que poderia acontecer ali poderia matar o seu amigo. E aí ele jogou ali meio que um xadrez para fazer com que o outro Flash acabasse morrendo no lugar do outro Flash. Mas assim, esse Flash conseguiu salvar todas as realidades. Então o cara morreu como um herói, né? Até a própria decisão dele ir sozinho contra o Coruja é uma parada meio Batman. Porque ele lutando ali com o Coruja, talvez ele tivesse que tomar alguma decisão que outros heróis não quisessem agir, sabe? Então por isso ele foi sozinho. Então nós estamos chegando nos momentos finais dessa animação. O Caçador de Marte chega àquela base, acompanhado pelo Presidente Wilson e os Fuzileiros Navais. E juntos eles prendem o Ultraman, a Super Mulher e todos os outros do sindicato. O Wilson agradece aos heróis por ajudar a salvar o seu mundo. E diz a eles que ordenou que a Guarda Nacional apoiasse as forças policiais locais e continuasse a prender os membros restantes do sindicato ao redor do mundo. Embora Rose peça depois ao Caçador de Marte para permanecer com ela, ele diz que prometeu proteger a sua terra. E ele retorna com o seu grupo. O Batman e Superman mais tarde discutem uma campanha de adesão de mais heróis, pelo que viram lá do sindicato e o seu número de integrantes. E para finalizar, a Mulher Maravilha revela que manteve o jato invisível do Coruja. E realmente finaliza de um jeito muito legal essa animação. E esse foi o filme então do Liga da Justiça Crise em Duas Terras. E já fazia bastante tempo que eu tinha visto essa animação e foi muito bom rever ela. Principalmente pela qualidade mesmo da animação, como eu falei nas cenas de ação, de movimentos, que é uma animação que não está datada. Outra coisa muito legal é que ela meio que funciona então como esse gap ali, né? Do Liga da Justiça e do Liga da Justiça Sem Limites, né? Os desenhos da DC. E se você parar para olhar, sim, realmente ele faz muito sentido e faz, né? Uma ligação muito boa. Principalmente com esse final aí do Batman e do Superman discutindo ter mais membros ali da Liga. Até porque o Batman em determinado momento do filme ali, chama ajuda ali da Canário Negro, do Tornado Vermelho, que são futuros integrantes ali do Liga da Justiça nos Sem Limites. Só de talvez alguma crítica que dê para fazer é do lado ali do Sindicato do Crime, que ele realmente ficou muito focado na Super Mulher, que eu gosto muito dela nesse filme. E do Coruja, que também ficou um bom vilão, mas como todo elemento de Batman, ele acaba roubando muita atenção dos outros integrantes. Por exemplo, ali tem um Lanterna Verde lá do Sindicato do Crime, que ele quase não fala, sei lá, 10 palavras. Eles acabam roubando muito ali a atenção, mas eu também entendo que como é um filme curto, eles tinham que, né, focar em alguns elementos ali do Sindicato do Crime e preferiram ficar com a Super Mulher e o Coruja. Mas enfim, eu gostei de visitar esse filme, achei ele muito bom mesmo. E agora eu quero saber de vocês, se vocês lembravam de ter assistido esse filme, se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários o que vocês acham dele. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos as nossas campanhas de financiamento coletivo no Padrim e no Clube de Canais aqui do YouTube. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.